As Duas Águas do Mar é um romance de dupla, ou seja, uma dupla de investigadores. Jaime Ramos, que é inspetor da Polícia Judiciária do Porto, e Filipe Castanheiro, da Polícia Judiciária de Ponta Delgada, nos Açores, nas ilhas. Há dois crimes cometidos exatamente em simultâneo, à mesma hora. Um nos Açores, outro na Baía de Finisterra, na Galiza, naquela paisagem atormentada, belíssima, junto ao mar. E as investigações são naturalmente entregues a cada um destes investigadores. Curiosamente, as biografias, digamos, das vítimas, dos personagens assassinados, cruzam-se, tal como os destinos, quer dos investigadores, quer de todas as outras personagens que vão acabar por aparecer. Uma espécie de romance de descoberta, e é um romance onde se aborda, de alguma maneira, o perigo das grandes paixões. Nós, hoje, na nossa sociedade, falamos sobre as paixões como se fossem todas elas positivas, ou como se o simples facto de ver uma paixão fosse um ato positivo, ou uma boa notícia. Neste caso, as paixões levam, geralmente, à perdição, à grande perdição, e a esse excesso que acaba por arrastar, para arrastar esses personagens, os personagens das duas águas do mar. Sous-titrage Société Radio-Canada